Ai mano, na moral, por que que eu ainda insisto em assistir o campeonato carioca, senhor? Por que que eu tô fazendo isso? É patético, é patético, vou armar aqui, vou começar a dormir, porque não tem jeito, irmão, não tem jeito. A esperança de gol do seu time é o Michael, logo ele, o peladeiro. Tava na casa dele, convenhamos que aquele gramado lá de Bacaxá é o mesmo gramado que a gente joga aqui na pelada e tudo mais. Acho que daqui inclusive pode ser até melhor. Tava em casa. Ah, mas ele deu assistência. Caguei e andei, foi cagada aquela assistência que ele deu. O tanto de oportunidades que esse cara teve pra fazer uma jogada decente. E olha, se você acha que eu vou passar paninho pra Gabigol, você meu amigo está enganado. Gol do Boa Vista pode colocar 90, 90% na conta daquele cara, na conta do Gabigol. Você viu a invertida de bola patética que ele deu no pé do cara? Mano, já são 11 horas da noite, cara. Aí a gente, pô, assistindo o Boa Vista e Flamengo, empate ridículo, sabe? Os jogadores do Boa Vista lá segurando a pro jogo, o Flamengo com vontade nenhuma, nenhuma de fazer o gol da vitória. E a gente tá aqui de besta. Eu tava com sono, eu falei, não, vou assistir o jogo, porque eu acho que pelo menos vai me despertar, vai fazer meu trabalho aqui de boa. Mas não! Ah, cara, vamos lá, vamos comentar essa partida e vamos também dar as notas pra esses jogadores no final do vídeo. Mas antes, se você é novo aqui do nosso canal, cara, olha a minha situação. Cara, por favor, cara. Se você, como eu, assistiu essa partida também, concorda com a minha opinião, cara, se inscreva no nosso canal. Faça parte da Família Conexão Flamorte e nos ajude a chegar na nossa meta de 5 mil inscritos. Vai ter react dessa partida, hein, pessoal? Eu já fiz a reação e, meu amigo, foi duro. Foi duro demais, duro demais. Eu esperava uma vitória do Flamengo, como eu disse no pré-jogo. Não aconteceu. Mas, enfim, no primeiro tempo, o Flamengo dominou todas as ações do jogo, teve as melhores oportunidades. O Boa Vista pouco atacou, tentava ali chegar nos contra-ataques, mas nem isso eles conseguiam. O Flamengo teve uma ação muito dominante no meio de campo e isso foi determinante no segundo tempo, porque no segundo tempo nós não conseguimos fazer essa mesma dominância no meio de campo e acabou com o nosso tipo de jogo. No primeiro tempo, cara, a gente estava melhor na partida, com o nosso melhor momento. O Michel errando, jogada pra cacete. René, mal pra caramba. Gabigol, a bola nem chegava no cara. O Gabigol pouco era acionado. Na minha opinião, ele foi o pior do Flamengo no primeiro tempo, até porque mal chegou. E quando chegava, a gente visivelmente via que ele não já está em boa forma ainda. Vai ter que treinar bastante, hein, seu Gabigol, pro próximo jogo, quando essas cobras criadas aí que vão voltar. Porque próximo jogo, os jogadores que nós estamos acostumados a ver vão voltar a jogar. Então, vamos ver se a forma física desses camaradas aí, mano, vão estar boas. Porque meu amigo, o Gabigol hoje, cê é louco, mano. Cê é louco, se tivesse uma forma pelo menos razoável, dava pra fazer um gol ali. E aí, no melhor momento do Flamengo, nós tomamos um gol, que foi, cara, a cagada do Gabigol. Ele não estava conseguindo receber a bola lá na frente, o que ele vai fazer? Ah, vou um pouco mais pra trás pra pegar essa bola e partir pra tarde, porque eu não estou nem participando do jogo. Estou aqui sendo um jogador, inclusive, fazendo nada, só olhando aqui, espectador, porque estava muito bem marcado, por sinal também. E aí, ele foi buscar a bola ali do campo, foi tentar tocar pra defesa e fez uma grande merda. Tocou no pé do cara e aí armou o contra-ataque com Boa Vista, pegou a defesa do Flamengo toda desprevenida. Bruno Viano e Léo Pereira acabaram ali, é, cambaleando nessa jogada aí. Apesar de achar que eles fizeram uma excelente partida. E aí, o jogador do Boa Vista, que eu esqueci o nome agora, foi lá e acertou um chute impressionante, né, cara? Contra o Flamengo, esses caras conseguem fazer esses gols aleatórios aí. O cara pegou bonito na bola, foi na gaveta, um golaço, sem chance pro Hugo. E aí, 1x0. Só que aí, o que a gente tem que aplaudir é que, mal, o time do Boa Vista fez o gol. E o Flamengo foi lá e empatou a partida com o gol dele. O nosso ambidexto. Galera, eu ia zoar pra caramba, eu ia fazer umas paradas com esse cartaz aqui, cara. Mas, empate, sabe? Eu não tô com vontade, mas gol do ambidexto, gol do Vitinho. Numa jogada lá, que foi do Léo Pereira, do Renê. E aí, chegou no nosso mito, Michael, que fez a única jogada depois, tipo, 40 tentativas de fazer uma jogada que preste. Uma jogada de um jogador de futebol de verdade. Uma, ele conseguiu acertar, que foi o gol. Aí, ele foi lá, cruzou. E o nosso Vitor Vinícius aqui, o ambidexto, foi lá e marcou o gol do Flamengo de empate. Aí, eu falei, beleza, mano. O Flamengo não mudou a postura em nada. Agora, mano, no segundo tempo, vamos meter gol, vamos meter gol. O que que eu tava pensando? O que que eu estava pensando? Segundo tempo, Boa Vista veio um pouco mais pro ataque. Só que, como eu falei pra vocês anteriormente, o meio de campo se perdeu na partida no segundo tempo. O Hugo Moura já não tava jogando tão bem. O João Gomes era o que tava melhor ali. Pepe apagadíssimo. O Flamengo jogava muito, explorando as pontas. O Vitinho e o Michael. E, obviamente, fazendo merda, né? Mais o Michael do que o Vitinho. O Vitinho fez uma partida boa, cara. Eu achei as jogadas que ele criou foram de mais perigo. Só acho que ele tá um pouquinho morto no meio de campo. Tem que correr mais, Vitinho. Pelo amor de Deus, por favor, meu filho. O Gabigol passou a ser um pouco mais racionado, né? Com a entrada do Rodrigo Muniz na metade do segundo tempo. Melhorou a partida do Gabigol. Porque ele passou a vir um pouco mais pra trás. Jogar ali de segundo atacante. E aí ele começou a ter oportunidades. Teve aquele chute. Nossa, raspou na gaveta. E teve aquele lance do Rodrigo Muniz, mano. Que, pelo amor de Deus. Passou e saquei do gol, caralho. Mano, pô, passou na trave. E aí eu fiquei desesperado. Eu falei, não acredito. Era agora. E aí depois daquela bola lá, quando o Rodrigo Muniz chutou pra fora. Aí eu falei, já era, irmão. Já era. E o time do Boa Vista ficou tentando segurar o empate. Porque, na boa, o empate foi bom pra eles, né? Pra gente foi ruim. Mas ainda bem que nós estamos lá com vantagem. Estamos lá em cima ainda da tabela. Então, ó. Fico chateado porque a gente patou com o Boa Vista. A gente devia ter ganhado do Boa Vista. Era obrigação. Obrigação, obrigação. Mas, pô. Campeonato Carioca. Enfim. A minha vontade também não julgo. Não julgo, não julgo, não julgo nada mesmo. Queria destacar também, antes aí, da gente ir pras nossas jogadoras, aquele lance do Bruno Viana. Ridículo, Bruno Viana. Você fez uma partida muito boa, mas, pô, cara. Precisa disso. O cara deu um bicão lá no banco do time do Boa Vista. Pegou no cara lá, velho. Tá de sacanagem, Bruno Viana. É, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dizer aí as notas dos jogadores. Hugo Souza. Nota 7. Vai, Hugo Souza. Nota 7. Lateral direita, Mateuzinho. Infelizmente, saiu com andou na posterior e na coxa. Espero que não seja nada demais. Achei que ele jogou bem. Vou dar nota 7 também, tá? Bruno Viana e Léo Pereira. Gostei da partida do Léo Pereira. Foi seguro. Olha, o Léo Pereira tá jogando bem, cara. Hoje eu vou dar 7,5 pro Léo Pereira e vou dar 7 pro Bruno Viana só pelo esse bicão que ele deu lá no banco do Boa Vista, que eu achei uma atitude patética. Na lateral esquerda, René. Não gostei da partida do René. Vou dar nota 5 pra ele. Meio de campo, Hugo Moura. Primeiro tempo foi bom, segundo tempo muito abaixo. Então, Hugo Moura hoje vai ganhar nota 7 aí, tá? João Gomes. Gostei da partida dele. Ele foi um dos melhores em campos do Flamengo. Então, vou dar nota 7,5 pra ele. Pepe, apagado. Ridículo. Hoje não jogou muito bem, não. Então, vou dar nota 4 pro senhor Pepe. Michael. Não vou dar 0 pra esse cara, não. Só pela assistência, Michael. Só pela assistência. Nota 6 pra você. Só pela assistência. Se não fosse isso, era 0, 0, 0, 0. Vitinho. Vitinho nota 7, tá? Ah, ele fez o gol, né? Só pelo gol. 8. Vai, bicho. Só pelo gol. E Gabigol, como eu falei pra vocês, não jogou bem hoje. Definitivamente não jogou bem. Nota 6 pro seu Gabigol. E o Maurício Souza, nem vou dar nota. É um marionete dentro de campo, né? Porque o Rogério Senna manda, ele faz. Não sei o que o Rogério Senna tá na meira do campo hoje. Então, pessoal, é isso. Eu vou voltar a dormir aqui. Porque, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Muito obrigado. Você ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu, rapaziada. Saudações. Rubro negros, é nóis. Se inscreve no canal, parceiro. Tamo junto.